Estamos de volta com o Vale Urgente, estava com saudade já, né? Agora eu quero falar sobre a alimentação do seu cachorro. Olha só, Pedigree é a marca líder de alimento para cães. E os seus produtos têm a qualidade que o seu cãozinho merece. E por acreditar que todo cachorro merece a melhor nutrição, Pedigree está lançando Pedigree Nutrição Essencial. Pedigree Nutrição Essencial é o alimento adequado para a manutenção da saúde do seu cão, porque vem com os nutrientes na medida certa para o seu cão ficar feliz e saudável. E tem um preço super acessível. É o alimento com a qualidade Pedigree que cabe no seu bolso. Pedigree Nutrição Essencial chegou para se juntar à linha de produtos Pedigree Seco. Você pode escolher também o Pedigree Nutrição Completa, que contém em sua receita ingredientes com ação antioxidante para um futuro saudável. E Pedigree Equilíbrio Natural. Que além dos ingredientes com ação antioxidante, é feito com grãos integrais e pedaços macios sabor carne. E agora você pode optar por Pedigree Nutrição Essencial. Confira na loja e compare, porque todo cachorro merece Pedigree. Conseguiu aí recuperar isso? A matéria? Não dá tempo? Então amanhã eu volto falando nisso aí que eu falei com o Wolf ao vivo, gravando na verdade, e agora ia colocar ao vivo aqui, mas não deu. E amanhã eu tenho uma conversa com o Dalto Ferracioli também, aí no Jardim do Lago, pessoal. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí o Blah, Estância Nativa, volta amanhã. E aí E aí E aí E aí Aplausos